Estamos aqui no teleporto, mostrar pra vocês a instalação que a gente fez daquela antena. A antena Tio Flex, que a gente comprou na Baixada Net, de 32 dB. A gente vai mandar pra um site de repetição ali na frente, que eu não quero falar o nome ainda. Só pra mostrar, ó. Ali atrás, vem aqui ó, vem aqui e aponta lá. Ali atrás tem uma Rocket, aquela Rocket foi a Rocket que a gente fez o teste na bancada. E a gente vai depois ver esse teste. Dá uma olhada aqui, bom, filma aqui. Aqui são os equipamentos que a gente usa, essa caixa não tá organizada, a gente ainda vai fazer uma reforma nela. Mas a gente não fez porque aqui é um lugar que não pode parar. Então a gente não tem horário pra conseguir fazer essa reforma. Tem que planejar um dia, que seria um sábado de madrugada, uma sexta-feira de madrugada. E mesmo assim a gente tem clientes com muito uso, nem nesse horário poderia fazer essa parada. Mas mesmo assim a gente botou esse no-brake da Tempenet, interligando todos os equipamentos lá em cima. Esse no-brake também já economizou muita coisa. Muito POE, vou até mostrar pra vocês o POE que economizou aqui, ó. Todos esses POEs foram economizados com o uso daquele no-brake. É isso aí, pessoal. Vamos agora ver outro vídeo quando a gente fizer lá do outro lado. Um abraço, até logo.